Coleta extra de sangue em pasto, neste sábado, como que é? É, o Hemominas, os hemocêntricos, estarão realizando neste sábado coletas extras de sangue para quem deseja doar, porém não tem tanta disponibilidade nos dias de semana, Roseli. O nosso hemonúcleo mais próximo aqui é o de pastos, como você bem disse, e ele estará funcionando de 7 às 11h30 da manhã. O endereço é Rua Doutor José Lemos de Barra, 313, do bairro Moarama. Repetindo aqui para as pessoas que quiserem anotar aí, Rua Doutor José Lemos de Barros, 313, bairro Moarama. É muito importante, Roseli, frisar que as doações, para quem quiser doar, elas devem preencher um formulário de inscrição online pelo aplicativo MGAPP. MGAPP, cidadão. É, precisa ser agendado antes então, né? Precisa ser agendado antes para as pessoas que querem ir lá fazer a doação neste sábado. E para a doação, Roseli, é aqueles critérios básicos, tem várias restrições, mas as principais critérios básicos é inserir em boa condição de saúde, e ter entre 16 e 69 anos, ter alimentado, pesar mais de 50 quilos, não ter consumido bebida alcoólica 12 horas antes de doar, e também não sido exposto a nenhum risco ali de doenças transmissíveis, né? É muito importante.